Vou fazer pra vocês aqui um review do plotter da Canon, modelo IPF 670. É um plotter A1. Ele trabalha com seis cartuchos de tinta. Trabalha aqui com as cores ciano, magenta e amarelo. E aqui do outro lado ele tem um cartucho, que é o preto corante, que é pra impressão em fotografias, papel fotográfico. E tem dois cartuchos com preto pigmentado, que é pra aquele preto mais vivo, mais preto mesmo. Fica uma cor bem escura. Aqui é possível colocar o papel no tamanho até 61 centímetros, que é o A1. E com esse papel dá pra fazer impressão em tamanho A1 e A2. Ele faz o A1 comprido e o A2 deitado. Eu vou tirar aqui o papel, pra mostrar a facilidade que é tirar o papel. Aqui ele tem o teclado de botões e o visor de LCD monocromático. E eu particularmente prefiro assim. Eu não gosto daquelas telas touchscreen. Porque você tem um botão aqui, você já sabe onde tá cada botão. É mais fácil, você sente o botão apertando. E aqui ele vai tirar o papel. Você tem a opção de quando pede pra ele tirar o papel, fazer a impressão desses códigos e do tipo de papel e do tanto que ainda tem de papel no rolo. Isso facilita muito na hora de fazer uma impressão num papel diferente. Você precisa colocar e só de olhar o rolo, muita gente não sabe quantos metros ainda tem. Então isso facilita bastante aqui. Esses códigos, quando você coloca o papel novamente na impressora, ela detecta através dos códigos qual é o tipo de papel e quantos metros ainda falta pra acabar o rolo. Aqui eu vou tirar o rolo, é só soltar a alavanca, puxar essa parte pra cima e tirar o rolo. Tá solto. Agora eu vou colocar o papel. Vou encaixar aqui, pôr a parte da lateral e travar. Pega o rolo, encaixa aqui. O lado L com o lado L e o R com o R. Encaixa aqui. Vem aqui no menu do papel. Aperta Load. Ele vai perguntar se quer carregar o rolo de papel. Clica em Sim. É só vir aqui no papel agora. Encaixar o papel aqui. E ele já vai logo travar o papel. Pronto. Já detectou o papel. Posso fechar. Agora ele vai fazer a leitura daquele código pra saber quanto papel ainda tem no rolo. E logo em seguida já vai mostrar aqui na tela quantos metros ainda tem. Tá fazendo a leitura agora. Agora ele vai cortar o restante do papel. Aquele lá que ele fez a impressão do código. E o papel já tá carregado na máquina. Olha aqui o visor. Ele já vai mostrar. Aqui é o papel comum. E ainda tem 10 metros e 40 centímetros. Ele perdeu 10 centímetros aqui. Que ele cortou e jogou fora. Aqui eu tô com uma mensagem de aviso de tinta. Que eu vou precisar trocar agora os dois cartuchos preto pigmentado. Pra trocar o cartucho também é uma coisa muito simples. É só abrir a tampa. Ele vai pedir pra retirar o cartucho. É só apertar. Abrir. Retirar o cartucho. Colocar o novo. Trava ali. Tá colocado. Cada cartucho desse da Canon. Vem com 130 ml de tinta. O que dá pra fazer muita impressão. Aqui nós temos o segurador de papel. Ele vem assim. Ele fica geralmente assim. Fica geralmente assim guardado. Então é só puxar. Coloca aqui pra cima. E quando o papel sair. Ele já cai certo aqui. Então todos os papéis que saírem. Já vão cair um em cima do outro. E vai ficar tudo organizado. Pra guardar. É só colocar pra trás. A impressora também vem com rodas. Ficar fácil. De mexer. Bom. Vou mostrar pra vocês agora. Algumas impressões. Essa aqui é uma imagem. Uma foto. De um cliente nosso. Foi impressa num papel fotográfico. 190 gramas. Que era um rolo de papel. O cliente trouxe a imagem com a qualidade alta. Ela tem 38 centímetros por 38 centímetros. E como dá pra perceber. A qualidade saiu bem legal. A impressão foi feita num tempo razoável. Até porque é foto. Demora sempre mais. Mas a qualidade também me surpreendeu um pouco. Viu. Não é qualquer máquina que faz uma impressão dessas não. Nessa outra imagem. Dá pra perceber com mais detalhes. A impressão. O rosto dessa criança. Ela tá com 2 centímetros e meio. Aqui na impressão. Tá. Então. Eu tô dando um zoom bem grande. Pra perceber mesmo os detalhes. Da impressão. Uma impressão desse tamanho. Também ninguém vai ficar olhando muito perto. Ninguém vai perceber esses detalhes. Eu coloquei ao lado uma moeda de 1 euro. Pra poder fazer a comparação. Do tamanho da foto. E perceber também a qualidade. Das linhas. Da impressão. Essas linhas foram impressas. Com as tintas coloridas. O cinza. E em preto. Pigmentado. As linhas mais grossas. Então. Dá pra perceber que tem muitos detalhes. A resolução dessa impressora. É 2.400 por 1.200. É uma ótima resolução. Pra um plotter. Aqui tem uma outra foto. Que mostra o texto. Um texto pequeno. Deve ser perto de uma fonte. Número 12. Eu acho. E essa outra foto. Também. É um detalhe. De um projeto. E essa parte do projeto. Deve medir aí. Uns 5 centímetros. No máximo. Bom. Em resumo. É um excelente plotter. Um plotter muito barato. Em comparação aos outros. E a qualidade de impressão. É excepcional. Quem quiser comprar. Tá recomendado. Um procession. Hiro.